Boa noite, vamos dar sequência às nossas conversas sobre neoplatonismo, hoje com o professor Davi Pessoa de Lira, é um prazer e eu já agradeço aqui a participação do professor aqui no canal do GT de neoplatonismo, essa ação visa, de certa maneira, a gente produzir um material didático para quem tem interesse no tema do neoplatonismo, mas obviamente com as tradições que estão em torno de um contexto aí que muitas vezes dialogam e se contrapõem, enfim, é um pouco a ideia de criar um lugar de discussão em torno dessas tradições que convergem e também obviamente se diferenciam, né? O professor Davi Pessoa de Lira é professor do departamento de letras da Universidade Federal daqui de Pernambuco, na área de língua e literatura latina, é docente também do programa de pós-graduação em letras da UFPE, na área de teoria literária e tem uma longa, longos trabalhos, né? Lida aí com a literatura e a língua clássica, né? Sua tese de doutorado é precisamente, tem o título, o batismo do coração no vaso do conhecimento, uma análise do corpus hermético e está publicado, se não me fala a memória e depois o professor pode complementar e me parece que disponível também, depois eu, você poderia, Davi, dar uma informação sobre o seu trabalho de pesquisa para que a gente possa estar divulgando aqui no canal. Eu não teria mais colocações a fazer, a não ser agradecer uma vez mais e passo a palavra ao professor para que ele possa fazer suas considerações iniciais e iniciarmos aqui a nossa conversa sobre neoplatonismo e hermetismo. Obrigado, professor Cícero, é um prazer participar dessa discussão, principalmente envolvendo o hermetismo e o neoplatonismo. Já tenho aí uma longa caminhada com a pesquisa sobre o hermetismo, principalmente o hermetismo que a gente hoje conhece como hermetismo filosófico religioso ou o hermetismo antigo, tá? Mas sempre também dialogando aí, fazendo aí intertextualidade e um diálogo também com todas as influências que o hermetismo sofreu no início e também no decurso de toda a sua história e recepção no Renascimento, tá? Eu acho que um primeiro momento a gente deve perguntar o que é hermetismo, o que é hermético, o que é literatura hermética, corpus hermético, acho que é a primeira coisa. Depois a gente caminhar aí para uma discussão sobre o hermetismo e neoplatonismo e também todo esse processo de recepção, tá? Houve um artigo publicado pela revista Mene, que trabalha com magia, esoterismo e ocultismo na antiguidade, um artigo que é intitulado O Esoterismo Greco-Romano na Rede, tá? Em espanhol, de Juan Francisco Maratos Montiel e Cristóbal Macias Villalobos. Então, eles tentaram, na verdade, isso foi em 2001, tá? Eles fizeram uma pesquisa exaustiva sobre os termos astrologia, magia, hermetismo e hermetismo na rede e procurando ver, assim, qual é a incidência desses termos na internet, tá? Então, assim, o mais interessante é que, sobre hermetismo antigo, pouca coisa, isso em 2001, pouca coisa você encontra. Quando você encontra hermetismo, se confunde muito o hermetismo com o ocultismo, com o esoterismo, isso tudo por influência do renascimento. E também, hermetismo é muito relacionado com sociedades ocultas e secretas, né? Tá muito relacionado a esses movimentos. Pouca coisa sobre hermetismo antigo, ou seja, a produção da literatura hermética na antiguidade, tudo isso. Então, há pouca incidência em relação a isso. O mais interessante é que a astrologia é oito vezes, uma incidência, oito vezes mais do que hermetismo e hermetismo na internet. E o mais interessante também é a magia, é o triplo da ocorrência de hermetismo, literatura hermética e hermetismo. Ou seja, principalmente no Brasil e na América Latina, o estudo sobre hermetismo ainda está engateando, né? Então, assim, eu pesquiso hermetismo desde 98, por aí, mas é bem interessante que há um certo desconhecimento em relação ao hermetismo. Algumas coisas já vêm sendo pesquisadas recentemente, né? E de alguma forma a gente consegue perceber que há alguma coisa ainda que a gente precisa revelar. Então, assim, hermetismo, quando a gente fala de hermetismo, principalmente a gente tem que saber definir, conceituar a limitação sobre o hermetismo, a literatura hermética, o hermetismo filosófico religioso e mais costrológico. É sempre bom a gente definir aqui, tá? A outra coisa é a relação entre platonismo e hermetismo. E no terceiro momento a gente vai falar um pouco sobre essa recepção do hermetismo na Renascença, mas nesse caminho a gente vai falar também um pouco sobre esse diálogo com o neoplatonismo, tá? De início, eu gostaria de explicar um pouco sobre esse termo hermético. Esse termo hermético, ele é praticamente, ele surge com a idade moderna, tá? Mas na idade antiga, na antiguidade, pouco se conhecia sobre esse termo. Então, os herméticos, na verdade, não se diziam herméticos. Então, isso é uma coisa recente, principalmente, já vai surgindo no século XVI e surge em outras línguas, no século XVII, XVIII e XIX. Então, há essa incidência também. Então, o que é que a gente chama de hermético? Ou seja, o que é que a gente pode nomear como hermetismo? Tá? Então, essa já é a primeira confusão, tá? Então, esse adjetivo hermético, ele surge justamente com a modernidade, tá? Então, você não pode dizer assim, ah, o autor hermético, ele se titulava hermético. Não, isso é um título, aliás, um adjetivo, um epíteto dado recentemente. Então, mas também há alguma coisa do medievo aí, tá? Principalmente quando a gente fala assim, hermeticamente fechado, a gente fala porque tem um pouco da alquimia, né? Ou seja, de colocar o mercúrio, ou seja, o hermes, né? Mercúrio aí seria o hermes, dentro de um vaso que a gente chama de vas hermétis, daí esse nome, já é medieval, né? Hermétis já seria aí uma declinação do nome hermes no latim medieval, tá? Que no latim antigo seria hermei, então ele já seria um pouco diferente. De alguma forma, assim, esse hermeticum, esse hermeticus já vem dessa declinação do nome hermes, tá? Do vaso hermético. Então, por isso que a gente faz hermeticamente fechado, porque isso já vem da alquimia, ou seja, fechar, lacrar o vaso de forma que não tenha como escapar, ou seja, é alguma coisa devidamente lacrado, é o vasmeniclausum, tá? Isso é um primeiro indício, aí já no medieval a gente tem essa característica. Uma outra concepção também, e aí eu já tinha mencionado sobre isso, é que algumas sociedades atribuem uma corrente, ou uma certa tradição ligada ao emetismo, tá? Por isso que a gente também faz uma associação de hermetismo com esoterismo, principalmente século XVII, século XVIII, e também com essa linha que vai surgindo aí de sociedades secretas, de escolas, né, tido como secretas, ocultas, etc. Então, é nesse processo aí que o hermetismo passa a ter uma outra conotação, que é uma conotação de ocultismo, de esoterismo, né, dessa coisa impenetrável, secreta e assim por diante, tá? E sempre ligada a uma sucessão, uma cadeia de iniciados. Primeiro, é uma coisa bem interessante essa definição que a gente vai seguindo, né, e todos os conceitos que a gente tem em torno do hermetismo, e isso permeia praticamente toda a internet, quando a gente vai fazer uma pesquisa, uma busca sobre hermetismo. Então, na academia, na academia a gente costuma, na verdade, chamar hermético, hermetismo, tudo aquilo que tem uma relação com uma personagem chamada hermestrismo egisto, tá? Essa é a primeira coisa. E isso já desde a antiguidade, aquele texto que é atribuído a um grupo que tinha uma produção literária cuja personagem central é chamado de hermestris megistos, ou seja, de hermestris megisto. Então, e um dado interessante também é a gente fazer uma separação aí entre o hermetismo filosófico religioso e o hermetismo mágico-astrológico. Então, são duas categorias que a gente vai poder trabalhar em cima e diferenciar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma dedicação mais a trabalhar com os textos relacionados ao hermetismo filosófico religioso, tá? Ou seja, aquele hermetismo que tem uma certa proximidade com a filosofia, com a religião, a religião, entre aspas, aqui não é uma religião institucionalizada, mas é um segmento eusébico, ou seja, ou eusébico, que na verdade traz uma outra característica que é uma dimensão espiritualizada da filosofia, tá? Que a gente vai ver isso no neoplatonismo de Jâmblico, tá? Essa característica aí de olhar a filosofia de uma outra perspectiva, né? Com outro foco, foco na religião, provavelmente. Mais adiante eu vou explicar um pouco mais sobre isso. De alguma forma, então, o intuito maior desse hermetismo com o qual eu trabalho, na verdade, é o intuito maior, é uma gnose, é um conhecimento que a gente pode dizer que se trata de um conhecimento do mundo, conhecimento de Deus, conhecimento do próprio homem. Então, podemos chamar dessa gnose teoantropocósmica, ou seja, um conhecimento teoantropocósmico, conhecimento de Deus, do mundo e do próprio homem, tá? Então, toda essa produção literária do hermetismo antigo surge aí entre o século II e o século IV, a gente não pode descartar também que já no século I, da era cristã ou da era comum, nós temos uma produção literária hermética, é possível que vários papiros e tratados e textos relacionados à magia, astrologia, alquimia, já se encontram aí no terceiro século, antes da era comum, mas esses tratados do hermetismo mais filosófico e religioso nós encontramos nesse período que vai do segundo século ao quarto século da era comum ou da era cristã, tá? E esses textos todos foram produzidos no contexto do Mediterrâneo, principalmente no Egito, tá? Esse é o Egito helenizado, isso é bom destacar, tá? É o Egito sobre a influência grega, mas também, aí a gente está pensando num período de dominação romana, ou seja, naquela parte mais oriental, de influência aí greco-romana. Então, assim, a primeira categoria de hermetismo é o hermetismo que conhecemos como um hermetismo mágico-astrológico, que se encontra aí esse tipo de doutrina mais voltada para os aspectos da magia, da astrologia, da alquimia, etc., nos papiros mágicos, que são documentos riquíssimos, né? Na descrição sobre esse tipo de hermetismo, que André Jean Festigier vai chamar de hermetismo popular, tá? Ele coloca como se fosse um quilate, ou seja, uma categoria um pouco inferior, ele faz esse dualismo hermético, no sentido de categorizar o hermetismo, o hermetismo mais erudito, ou filosófico-religioso, num determinado degrau acima, e o hermetismo popular um pouco mais abaixo. Festigier, ele faz essa dicotomia, ou seja, essa separação entre, e às vezes até excludente, entre a magia, a astrologia e a alquimia, e o hermetismo mais voltado à filosofia, à religião, num sentido místico, espiritual, etc. Mas podemos, de forma pedagógica e até didática, fazer essa separação, mas um hermetismo, uma prática, não exclui a outra. Você pode encontrar no corpus hermético, por exemplo, elementos que fazem um certo eco a determinadas práticas, né? O homem se comunica com Deus através dos presságios, dos sinais, etc. Então, isso está no corpus hermético 12, mas você observa que essa prática dos presságios, dos símbolos, etc., não tem a ver com a religião mais espiritualizada, tem a ver com as práticas mesmo dos presságios, da magia, dos ritos, da teologia, etc., que a gente vai ver mais adiante quando o jâmblico retoma essas categorias aí como forma de se chegar até a união com o divino. Quando a gente fala do hermetismo filosófico-religioso, a gente fala do corpus hermético, são escritos mais voltados para essa questão da gnose teo-atropocosmica, que a gente viu antes. Então, eu coloquei aqui três categorias. Uma primeira categoria, na verdade, o corpus. Eu coloquei 18 libelli ou libretos ou tratados aqui, escritos em grego, mas, na verdade, são 17, porque o 15 foi numerado de forma equivocada. Então, assim, são 17 libretos. Quando você vai no tratado 15, não existe lá. Colocou, se convencionou colocar esse tratado muito mais com um devido respeito às divisões que foram feitas no período do Renascimento. Então, temos aí uma tradução que é do Asclepius latino ou chamado Logos Tellius, que Lactâncio, um escritor cristão, teve acesso ao texto grego. Nós não temos acesso ao texto grego na íntegra. E aí tem os documentos do Nag Hammadi e as definições herméticas armênias. É muito interessante isso. É ver como houve também produção da literatura hermética em outros lugares, como no árabe, etc. E temos fragmentos. Os fragmentos, na verdade, você pode encontrar como testemunha hermética, citações dos santos padres, literaturas, inclusive, que nós não temos acesso hoje e que são citações e textos que Lactâncio, Cirilo, Clemente de Alexandria tiveram acesso a esses documentos e nós só conhecemos como fragmentos. E aí tem uma longa coleção que nós chamamos de a coleção de Stubeu, inclusive tem um tratado interessante que é o Corê Cosmo ou a Virgem do Mundo, etc. Então, o que nos interessa aqui, praticamente, só para a gente delimitar, é o Corpus Hermético que esse, na verdade, tem toda uma tradição, inclusive, da Renascença para cá e esse é o texto mais conhecido da literatura, além do Asclepos Latino, também muito rico em detalhes sobre o Hermetismo. Então, o Corpus Hermético é sempre a referência aqui do texto grego e também da conservação, praticamente, de todas as doutrinas herméticas. Não que os outros não tenham mas as doutrinas herméticas são muito variadas também. Isso é uma coisa interessante, porque o Hermetismo é produto de um sincretismo, sincretismo filosófico religioso, ou seja, de o ecletismo e o sincretismo ao mesmo tempo. Isso num período helenístico. Ok, então assim, qual é a relação do hermétismo com o platonismo? Quando a gente fala da relação do hermétismo com o platonismo, a gente não está mencionando aqui que se trata de uma relação do hermétismo com o platonismo de Platão. Esse platonismo que influencia o hermétismo é um platonismo estoicizante ou um estoicismo platonizante, ou seja, há uma conjugação de doutrinas aqui, por exemplo, a doutrina do Nus é platônica, a ideia de hipóstase é platônica, mas é de um médio platonismo, não é aqui de um platonismo de Platão. E uma outra coisa também é quando um texto incide a apresentar Deus como o Nus, ou seja, a mente, e seja um texto com certa característica transcendental, a gente já observa uma influência platônica aí, há certas categorizações separando aqui o ser humano de Deus em uma determinada escala. Quando há uma tendência mais imanentista, ou seja, com uma tendência também a um certo panenteísmo ou panteísmo, aí a gente observa aí uma certa incidência estoica no texto. Ou seja, isso é um produto de um ecletismo que começa a surgir aí do primeiro século antes da Era Comum até o segundo século da Era Comum, tá? E que, de alguma forma, tem aí o diálogo com os movimentos que vão surgindo dentro da academia. Claro, não surge aí naquele período de Carné, diz quando tem uma certa tendência a um ceticismo, mas depois, quando a academia dá um certo tom mais eclético, utilizando elementos do estoicismo, nós observamos que esse tipo de platonismo influencia de alguma forma na formação do hermetismo, ou seja, da literatura que nós conhecemos como hermética, tá? Mais uma figura que chama muita atenção também, que pode dialogar e que influencia não só no estoicismo, mas no platonismo daquela época é Pós-Sidone da Pamea. Pós-Sidone ou Pós-Sidone ou Pós-Sidone? Então, assim, não é tanto Panécio de Rhodes, mas é Pós-Sidone ou de Apamea que consegue, na verdade, dar uma certa tonalidade àquilo que conhecemos dentro do hermetismo. Veja, não é que ele vá fundar o hermetismo, é que o hermetismo recebe essas influências, tá? Essa tendência eclética e essa tendência eclética, na verdade, dita a regra e a doutrina dentro do hermetismo, ok? Então, essa aproximação do hermetismo com o platonismo é bem interessante. Então, o que caracteriza aqui esse tipo de influência platônica no texto hermético é um médio platonismo, não se trata de um neoplatonismo, nem de próclo, nem de plotino, coisa desse tipo, se trata aqui de um médio platonismo, talvez aqui dialogando um pouco com Plutarco de Queronéia, com Albino, etc., e muitas tendências filônicas, ou seja, de filo de Alexandria também, mas a gente pode encontrar um certo diálogo com o judaísmo helenístico, principalmente de filo, e de de alguma forma você observa uma certa tendência ao platonismo e ao estoicismo. Claro, vamos levar em consideração aqui duas coisas importantes. Primeiro, não se trata do neoplatonismo e segundo, não se trata também de um platonismo de Platão, Se trata de um platonismo intermediário nessa época do primeiro século antes da Era Comum ao segundo século da Era Comum. Ok. Então, uma outro dado também interessante que eu acho que já havia mencionado aqui é justamente por mais que você diga não existe o termo hermetismo termo hermético na antiguidade mas assim vários autores como Cirilo de Alexandria Jambrico tiveram acesso a textos que nós conhecemos como textos hermaicos tá ou seja atribuído a Hermes mas não necessariamente Hermes Trismegisto essa coisa de associar Hermes Trismegisto a Hermes egípcio ou seja a Tote ou até a Hermes grego isso é uma tendência principalmente de lactância fazer essa essa leitura quando se menciona Hermes egípcio muitos autores estão pensando aí em Tote ou seja é uma forma helenizada de pensar o Deus egípcio quando se fala assim havia não sei quantos livros na antiguidade que os egípcios guardavam que era de Hermes aí você dizia quantos livros tantos livros era Tote escrevendo era Tote que escrevia era Tote o autor etc então essa tendência na verdade de dizer que Hermes Trismegisto é Hermes egípcio é uma tendência mais ligada a Lactâncio do que a determinados autores agora fato interessante é que Jambrico por exemplo ele cita textos que nós entendemos como textos textos herméticos e inclusive determinadas passagens lá no De Mistériis por exemplo de Jambrico você consegue identificar isso aqui é uma doutrina hermética ou seja pelo conteúdo você consegue deduzir que é uma doutrina hermética e é bem interessante essa observação em relação como Jambrico ele herda determinados elementos da doutrina hermética e dialoga também com essas doutrinas agora é importante considerar que Jambrico quando se fala de Hermes egípcio pode estar mencionando na verdade Tote e não necessariamente o Hermes diz o egípcio da literatura hermética que Jambrico então outra coisa interessante também é Jambrico e outros como o próprio eles estão inseridos naquilo que chama hermaique seira ou seja corrente hermica mas esse Hermes que Jambrico menciona na verdade é um Hermes logios ou seja relacionado muito mais as características helenísticas de um Hermes do que as características egípcias e depois eu vou retomar isso aí um pouco para a gente dialogar sobre isso ok aqui é uma missão no de mistérios que Jambrico conhece aqui um Hermes egípcio que é Tote e quanto ao próprio divino bem os egípcios pensam que é Deus pensado e o bem humano é a união com ele como Bitos traduziu dos livros hermaicos então assim a gente não tem acesso a esse texto na íntegra mas assim só essa menção que ele diz e quanto ao próprio divino bem os egípcios pensam que é Deus pensado e o bem humano é a união com ele isso aqui é uma característica bem marcante também do pensamento hermético tá ok então a recepção do hermetismo a recepção do hermetismo é uma história muito longa principalmente no ocidente no ocidente com a com a hegemonia do cristianismo com a hegemonia do cristianismo o hermetismo ele passa a desaparecer no ocidente e aí eu vou explicar um pouco sobre isso para falar sobre a recepção do hermetismo no ocidente ou seja na parte europeia ocidental veja toda a produção que a gente conhece sobre a literatura hermética no ocidente ou principalmente no mediterrâneo ali Egito e está em circulação também no norte da África etc vai até o século 4 século 5 já começa a desaparecer a produção da literatura hermética e uma muito coincidente um fato coincidente aí é o seguinte no período apologeta do cristianismo que vai século segundo e o século terceiro da era comum era possível na verdade como o Cirilo de Alexandria Clemente Lactância e outros utilizar a literatura hermética para poder justificar a ideia do cristianismo ou seja Hermes falava sobre Cristo etc quando fala por exemplo Deus o filho aí Lactância interpreta o filho como sendo o Cristo mas na verdade o filho ali na literatura hermética é o Cosmo não é necessariamente é só as categorias Deus Cosmo e o homem o Antropocosmo por isso a doutrina ou seja o conhecimento é o Antropocosmo é bem interessante considerar aqui no primeiro momento o cristianismo ele utiliza o hermetismo para poder dialogar com o mundo pagão ou seja por isso que Lactância ele enriquece o seu texto as instituições divinas de citações da literatura literatura hermética mas quando o cristianismo começa a se institucionalizar mais e aí passa do processo apologético e agora para a muito mais a institucionalização e a força agora não mais para não mais para a defesa do cristianismo mas agora para impor o cristianismo então o hermetismo ele praticamente ele desaparece uma figura importante nesse processo de desaparecimento ou de silêncio gradual do hermetismo da literatura hermética principalmente no ocidente na parte latina é a figura de Agostinho então assim aí você pergunta mas o que Agostinho tem a ver com o hermetismo não é que Agostinho na Detivitat Dei ele menciona Hermes Trismegisto principalmente o Asclepius latino ele conhecia o texto latino do Asclepius e ele ele condena Hermes Trismegisto como o invocador de Daimonis ou seja ele lê uma passagem do Asclepius e condena justamente a uma passagem que menciona sobre a invocação dos Daimonis para as estátuas um trecho que vai do 21 ao 26 do tratado Asclepius ok na verdade Agostinho ele estava criticando era uma outra figura que se chama Apuleio né ele estava tentando criticar Apuleio porque Apuleio defendia isso e ao mesmo tempo ele cita Asclepius porque Asclepius está entre os escritos de Apuleio por isso que por muito tempo achou que Asclepius fosse uma tradução de Apuleio uma tradução latina de Apuleio tá então de alguma forma Agostinho não está tentando atingir os herméticos ou os autores herméticos ou Hermes Trismegisto que ele acreditava também em Hermes Trismegisto mas ele ele está tentando na verdade atingir Apuleio pela essa questão da invocação dos diamonds mais uma vez o diamond sempre é uma referência a quando você quer atacar o inimigo de alguma forma o que que acontece aí uma coincidência é justamente que o hermetismo ele começa a entrar num desaparecimento num esquecimento no ocidente ou na parte latina é tanto que a filosofia o pensamento agostiniano ele toma boa parte inicial da idade média tem uma prevalência e o hermetismo ele desaparece então o que se conhece sobre hermetismo na idade média é algo ou Hermes Trismegisto é relacionado muito com a alquimia então por isso que a gente tem uma outra tradição hermética na parte ocidental e não necessariamente mais esse conhecimento da literatura ou seja do texto filosófico religioso tá aqui eu menciono eu menciono um pouco dessa dessa fala de de Agostinho tá mas é ah outro fato também interessante é que existe uma profecia no Asclépios que Agostinho ele na verdade a carapuça cai sobre Agostinho ele fala justamente que Hermes está na verdade condenando o cristianismo né porque Hermes menciona na profecia que estrangeiros bárbaros citas hindus né até falar indianos também no texto vão invadir o Egito e Agostinho interpreta aquilo como se Hermes estivesse falando que os cristãos estariam invadindo o Egito é uma interpretação de Agostinho a respeito do texto é possível que que seja isso mas é assim é uma suposição agostiniana em relação a essa passagem do texto Hermético tá de alguma forma eu queria só mostrar aqui é o percurso que a literatura hermética teve tá essa parte toda ocidental praticamente ela na antiguidade ela desconheceu a literatura hermética durante bom tempo até a renascença tá então o percurso que nós temos aqui é um percurso que vai de Alexandria agora para o mundo bizantino ou seja a a literatura hermética ela só chega no período renascentista graça graças a a produção na verdade e a conservação dos escritos pelos bizantinos ou seja se não fossem os bizantinos que valorizavam a cultura grega é a a compilação de textos etc ou seja é nesse processo é que o hermetismo é ele é conservado e o mais interessante é que no período medieval bizantino é o que a gente tem aí ou seja na parte oriental que o que a gente tem é justamente uma um surgimento do de um neoplatonismo é nesse mundo bizantino ou seja em Constantinopla etc então a gente depois eu vou falar um pouco sobre isso é e um outro dado interessante também é a partir desse mundo mais oriental é que o hermetismo ele ganha espaço ele vai chegar até os árabes por aí tá e a gente não sabe também se os árabes levaram isso pra pra Europa isso é no período medieval mas sabemos que existe toda uma produção filosófica e também religiosa em torno do Idris ou em torno do Hermes árabe tá que é constantemente mencionado em algumas literaturas tem um Vamblade é o que trabalha especificamente com esse tipo de produção hermética do mundo árabe tá é então desse mundo bizantino é que nós temos aí o uma conservação desses escritos principalmente desses tratados que estão dentro do corpus hermético tá e esses tratados chegaram até até a região da Macedônia por aí então depois da queda de Constantinopla a gente tem né a dispersão de de várias pessoas pelo mundo principalmente pela Itália e tal e é justamente nesse período do renascimento que se consegue um manuscrito justamente do do corpus hermético na Macedônia e vai chegar até as mãos dos renascentistas inclusive de Massílio Fitino como vamos ver agora tá então só voltando um pouco sobre essa questão do ambiente bizantino tá é a partir justamente desse ambiente bizantino que o manuscrito do corpus hermético chega a Picellos tá que é Miguel Constantino Picellos e mais tarde é encontrado por Leonardo de Pistóia na Macedônia a serviço de Cosmo de Médici no período da Renascença é justamente Cosmo de Médici que dá entrega o texto para Massílio Fitino o grande tradutor do platonismo ou seja de Platão naquele período tá é ok agora interessante é interessante aqui é frisar justamente a influência que os bizantinos tiveram principalmente Georgios Gemissos Platon é sobre Cosmo de Médici aconselhando a fundar uma academia platônica né então assim tem toda uma influência de monges bizantinos ou seja de monges ortodoxos sobre essa essa questão principalmente da fundação de uma academia de uma retomada platônica é principalmente no ocidente mas notem já na no mundo bizantino você já tinha lá um uma escola platônica tá ou um neoplatonismo então assim isso influencia também a visão de Cosmo de Médici em relação a isso fitino na verdade ele foi educado para poder fundar ou abrir esse tipo de escola ou seja academia platônica que se dá em Florença mas notem é uma influência bizantina tá os bizantinos tem contato com esse tipo de literatura que é a literatura hermética que pode dialogar justamente com o tipo de platonismo incidente naquele período tá aqui eu falando um pouco sobre Massílio fitino que é o grande tradutor tá da literatura hermética e que ele foi desde cedo instruído justamente e iniciado nesse processo do aprendizado do grego por Ioannis Arguirópolos tá e é interessante justamente como como se deu esse processo de tradução e de recepção da literatura hermética na verdade é a partir da tradução de fitino que o corpus hermético ou a literatura hermética consegue ter uma recepção enorme na Europa a partir de fitino etc então há pesquisas por exemplo recente que demonstra justamente essa influência do hermetismo até na literatura de Shakespeare e em outras em outras literaturas né em produções literárias então a influência do hermetismo ou o diálogo do hermetismo com com outras filosofias e aspectos religiosos como cabala etc isso ganhou na verdade uma certa notoriedade na Europa e principalmente no mundo italiano e isso foi se expandindo por outras regiões como por exemplo a Inglaterra a Inglaterra recebe o hermetismo mas é um pouco mais tardio no século 17 por aí 16, 17 tá então assim de alguma forma o hermetismo ele ganha tanta notoriedade pela recepção mas isso se deu justamente pela forma o diálogo o diálogo com o platonismo mas que platonismo é esse que pode proporcionar primeiro é um tipo de platonismo que não vai super valorizar o logos ou o racional é um platonismo que leva a uma certa mística ou seja para um um certo aspecto meta racional ou metalógico tá então assim para chegar a união com o divino seria uma tem esse aspecto religioso também para chegar a união com o divino ou seja a renocis com o divino eu preciso de uma força meta religiosa ou metalógica para o hermetismo ou seja para a literatura hermética para toda a produção hermética seria o NUS o NUS seria o órgão da agnose tá ok é a gente retoma isso um pouco mais adiante veja aqui é o pavimento o pavimento lá ou do homo de siena vocês observam essa imagem é justamente um pavimento que tem Hermes trismegisto apresentando um livro e o mais interessante apresentando um livro e mais aos pés de Hermes tem Hermes tem escrito Hermes contemporâneo de Moisés ou seja o Mercúrio contemporâneo de Moisés é interessante que quem recebe é um oriental e do outro lado tem um ocidental ou seja é esse tipo de recepção de Hermes na no renascimento mostra justamente é uma certa ideia esotérica de uma tradição ou de uma prisca teologia que é repassada de um para outro e assim por diante ou seja é justamente essa ideia que nós observamos e que nós percebemos na internet quando a gente faz uma pesquisa sobre Hermetismo tá ok é deixa eu só voltar aqui vou só interromper essa parte e aqui eu posso eu posso falar um pouco é se me permite ainda tem um tempo Cisera tranquilo então assim quando a gente fala um pouco sobre Hermetismo e a gente pode dialogar sobre isso em relação ao Platonismo a gente pode trazer um aspecto bem interessante que eu já havia mencionado sobre não é simplesmente um Logos não é simplesmente um Logos é aqui um 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 meio uma força meta-racional uma força meta-lógica tá é que pode me ajudar conduzir a ter essa união com o divino essa preocupação com com a união ou voltar a um estágio original então isso não é estranho isso não é uma produção necessariamente do Hermetismo isso não era uma coisa normal isso essa preocupação ela existia também no Médio Platonismo tá essa preocupação ela existe no Médio Platonismo e essa preocupação também vai incidir na filosofia de Jamblico tá Jamblico ele tem uma tendência por isso que Jamblico ele ele tem um certo a certa proximidade com o Hermetismo ele tem uma tendência a priorizar a religião ou seja dá uma um um sentido filosófico ao aspecto religioso tá um pouco diferente de Porfírio de Plotino Jamblico ele tenta fazer uma aproximação com entre a o mundo religioso politeísta e também a filosofia a filosofia platônica tá é claro que Jamblico ele herda ele herda também vários aspectos filosóficos de outras correntes como por exemplo do do Aristotelismo do Pitagorismo etc mas aqui encontrando o platonismo ele procura dar um certo sentido é uma certa explicação filosófica aquilo que nós conhecemos é como o mundo religioso politeísta pelo menos a religião politeísta predominante greco-romana no Mediterrâneo então primeira coisa Jamblico ele era um sírio tá ele é de cálcis e aí ele tem esse encontro ele estudou também em Alexandria mas ele tem encontro aí com Porfírio e ele tem um certo desentendimento em relação ao aspecto que que Porfírio dava a filosofia depreciando as práticas ritualísticas da religião politeísta então Jamblico ele procura na verdade dar um certo sentido Jamblico é um neoplatonista então ele vai procurar na verdade se caminhar a partir das ideias de Plotino né de Porfírio mas tendo uma outra visão uma visão que vai mudar inclusive o pensamento dos neoplatonistas que vão surgir a Posteriore então um aspecto interessante aí é justamente essa ideia que eu já vinha falando antes ou seja não é simplesmente o puro Logos mas aqui também alguma coisa alguma força que vai conduzir a esse esse fim último a esse na verdade a essa realidade última é algo meta-racional e meta-lógico tá então assim devemos pensar devemos pensar aí alguns aspectos que tem a ver com a metafísica ou seja com o metafísico ontológico e também com o teológico de Jamblico para entender como ele vai dialogar com a literatura hermética tá e quais as diferenças entre as doutrinas herméticas e as doutrinas de Jamblico a primeira coisa é justamente isso é que o Logos o puro Logos não tem sustentação para me garantir o uma união com o divino então ele prioriza o religioso diferente de Porfírio né Porfírio coloca a filosofia na frente ele já faz ele antecipa a religião que deve ser analisada aqui pela filosofia ou seja a filosofia tem que dar suporte a esse aspecto religioso isso no hermetismo também existe tá de um certo aspecto existe é o hermetismo diz tem o Logos e tem o Nus agora o que me conduz a uma união com o divino ou seja essa gnose teoantropocósmica é o Nus não é o Logos né e Jamblico ele raciocina também dessa forma então temos aí uma estrutura Jamblico que é bem interessante primeiro que ele rompe com a ideia da imposta simplesmente em uma unidade sintética Uno Nus que é o espírito aí traduzido para Plotino Nus e Al ele vai criar mais hipóstases para dar sentido ao seu discurso ou seja porque existem vários deuses existem vários deuses porque existem várias hipóstases e essas hipóstases correspondem a esses deuses tá a primeira coisa a primeira distinção que o Jamblico vai fazer é a divisão entre o o primeiro Uno e o segundo Uno tá ou seja já existe uma divisão que dessa unidade sintética para Plotino na verdade já faz essa divisão a segunda divisão é que ele diz existe um noetos e um noeros ou seja existe um inteligível e um intelectual né essa é uma uma divisão dentro daquilo que seria ou a categoria do Espírito ou seja do Nus e também ele vai falar de uma alma hipercósmica cósmica e individual essas hipóstases elas são é multiplicadas ad libitum ou seja ou ad infinito dependendo na verdade das quantidades de deuses existentes ou seja hipóstases elas podem existir e ser divididas em tríades e multiplicarem aos extremos isso é uma tentativa na verdade de justificar um certo politeísmo no monoteísmo não há visão mais monoteísta nós temos a concepção de diante do ser divino os aspectos múltiplos desse ser divino nós na verdade unificamos temos essa ideia a ideia politeísta é justamente o contrário diante do ser divino esses aspectos é desse ser divino eles são individualizados ou seja tem uma tendência a individualizar e a multiplicar então isso só pode ser explicado para Jambrico por meio de impostas ou seja de categorias dessas categorias de impostas que pode justificar a existência de várias divindades em categorias diferentes isso também é possível dentro do aspecto hermético embora o hermético ele seja monolátrico ou seja ele reconhece a existência de uma divindade que seria o nus puro tá o uno também poderia dizer essa identificação mas pode existir seres intermediários ou por exemplo hipóstases como os regentes astrais etc então esse aspecto também em Jambrico é semelhante no entanto essa tendência a sempre explicar a multiplicidade dos deuses o hermetismo na verdade já se calma então existe uma pequena diferenciação entre esses aspectos aí embora o hermetismo tende a também criar uma certa hipóstase pra não identificar Deus com o objeto criado tá esse é um dos aspectos do hermetismo o outro aspecto também é o seguinte pela teurgia teurgia é o teurgia ou seja o trabalho divino etc que tem a ver com os rituais as cerimônias é é que a gente poderia dizer assim inefáveis os elementos simbólicos dos ritos etc é por esses meios jamblico dizia que se pode dar sentido a determinada compreensão do divino ou seja é por meio disso que se pode na verdade chegar a determinadas categorias de hipóstases né já que as hipóstases tem uma certa representação com o divino tá ou seja com Deus etc então é nesse aspecto que jamblico ele valoriza aquilo que nós chamamos de de teurgia ou seja da sacralidade desses atos sacros para na verdade acessar aquilo que seria o fim último a realidade última veja o hermetismo também procura ter esse acesso a uma realidade última ou seja a união com o divino essa rênossis pra Plotino qualquer esforço humano poderia garantir isso mas pra jamblico não seria por meio agora de uma teurgia ou seja dos elementos ritualistas por isso que ele trabalha tanto com de mistérios ou seja os mistérios dos egípcios etc buscando identificar os elementos filosóficos ali comprovar isso diante da dos argumentos contrários de porfírio justamente em relação a religião né agora a diferença de jamblico pra o hermetismo é muito é muito interessante aqui nesse aspecto no hermetismo do corpus hermético ou seja do hermetismo filosófico religioso o hermetismo filosófico religioso não faz uso de teologia de sacramentos de mistérios para ter acesso ao divino deus vai ao encontro do ser humano onde quer que ele esteja esse seria na verdade por isso que eu falei da eusébia do hermetismo e não necessariamente de uma religião institucional ou sacramental tá uma diferença aqui aí você vai dizer mas jamblico tinha o mesmo raciocínio então de agostinho não aqui é uma diferença é uma diferença em tom da questão do sacramento né para agostinho o sacramento é o sinal visível de uma graça invisível ou seja mas depende de um deus que tem características e atributos múltiplos tá mas no caso de jamblico na verdade os sacramentos ou as teologias ou os mistérios na verdade tinha uma certa relação com deuses múltiplos aí já seria outra coisa ou seja uma pluralidade de deuses que tinha uma certa referência aí a hipóstases então essas características de jamblico na verdade quando ele tinha acesso a literatura hermética ele na verdade ele não está acessando a literatura hermética para justificar esse aspecto sacramental ele está utilizando para dar um certo teô à aquilo que seria na verdade uma filosofia mais espiritualizada ou uma tendência a explicar não pelo logos tá ou seja pelo racional mas explicar agora pelo para-racional ou explicar através do aliás do para-racional do meta-racional ou do meta-lógico tá então esses seriam os aspectos assim então o hermetismo ele tem esse diálogo com jamblico na medida em que jamblico pode acessar alguns aspectos ou seja os aspectos do médio platonismo tá toda essa filosofia de jamblico é claro essa filosofia de jamblico foi preparada pelo pelo médio platonismo pelo próprio neoplatonismo anterior tanto de porfírio e assim por diante ou seja se não fosse todo o argumento de porfírio contra o aspecto religioso esse platonismo de jamblico na verdade não viria a existir é tanto que influencia também próclo e outros e outros né salúcio juliano são todos influenciados porque jamblico ele dá uma nova direção e é claro esse é justamente jamblico que serve também como referencial até para o platonismo que vai surgir também em Bizâncio e também no Renascimento ou seja tem toda uma influência porque agora não é simplesmente a filosofia pela filosofia do racional mas agora é uma filosofia observando o místico o religioso aquele que seria o meta racional ou metalógico tá então assim claro a nossa mente racional vai até determinado limite em relação aos aspectos religiosos enquanto que para jamblico na verdade existe alguma coisa que pode explicar mais e nos aproximar de uma realidade última que seria aquilo chamado de meta racional ou metalógico ok é Cícera tem algum tempo aí pode seguir então de alguma forma a gente quando trata do racionalismo ou da lógica na verdade dentro do hermetismo também tem esse viés quer dizer esse viés de jamblico tá de romper um pouco com a pura o puro logos e agora acrescentar um elemento mais eusébico mais no caso de jamblico seria mais teúgico ou seja mais sacramental etc tá então seria mais ou menos isso que eu gostaria na verdade de compartilhar com vocês e levando mais adiante um pouco sobre o hermetismo então toda a minha pesquisa sobre o o hermetismo tem essa essa relação com o filosófico e o diálogo também com o religioso eu sempre tô né dialogando um pouco com o filosófico religioso é e nesse aspecto eu tento buscar no hermetismo não necessariamente a linguagem que é a linguagem predominantemente de um racionalismo mas a linguagem que pode explicar por meio de uma filosofia mas num aspecto mais místico mais religioso e mais teológico e aí tem uma coisa bem interessante também só pra frisar um pouco quando a gente fala do religioso aqui então não é o religioso do ponto de vista institucional mas o religioso mais voltado a essa sacralidade das coisas do cosmo do próprio homem a identificação do homem o reconhecimento de si mesmo como alguém que pode ser deificado então esses aspectos são riquíssimos no diálogo com o próprio platonismo e também com as filosofias que vão surgindo aí em torno do quinto século em diante principalmente que vai adentrando o mundo medieval beleza eu queria então agradecer ao professor Davi pela sua exposição bastante didática acho que tivemos assim um percurso bastante interessante as perguntas foram colocadas aqui já no chat eu vou fazer a seleção vou passar as perguntas para o professor Davi e eu queria enquanto vocês vão se estimulando talvez alguma outra questão a mais colocar um pouco como duas coisas Davi para a gente começar a conversar assim depois eu vou passar a pergunta já vi do Tommy e também de Carlos Bezerra que você coloca o hermetismo como uma espécie de solo comum de uma maneira bastante interessante em tradições que remontam ou que se remontam ao pensamento de Platão no caso ao médio platonismo e a reverberação disso no que poderia ser chamado de platonismo tomando um pouco uma linha mais plotiniana e posterior obviamente na Idade Média como você bem coloca eu queria que você você não tocou num ponto que eu queria ouvir que eu acho que é um elemento importante para o neoplatonismo que é a ideia de simpatéia isso é uma coisa muito marcante e que faz toda a tradição neoplatônica tanto pagã vamos dizer assim como cristã isso é de uma simpatéia como é que você vê isso no hermetismo isso é uma questão que eu queria que você só desenvolvesse um pouco e a outra é uma provocação para você aí como alguém que estuda o hermetismo eu queria trazer aqui as palavras um pouco de Humberto Eco naquele seu livro Interpretação e Superinterpretação quando ele faz uma análise da literatura hermética um pouco em oposição ao racionalismo grego de certa maneira dizendo que o hermetismo é a causa digamos assim de um certo irracionalismo que perfaz a cultura de uma maneira geral assim porque exatamente se contrapõe a possibilidade de que a linguagem se objetive de alguma maneira naquilo que Platão e Aristóteles que a pergunta pelas causas pelos princípios de uma maneira em que o Logos assume uma expressão mais direta vamos dizer assim com o objeto enquanto que como você bem colocou aí o hermetismo traz a marca do segredo que para Humberto Eco seria um segredo vazio já que permite infinitas infinitas interpretações então como é que você vê é só mesmo uma provocação assim essa ideia de Humberto Eco em relação a essa perspectiva do hermetismo tá é Cícero a primeira é o seguinte o hermetismo ele tem a questão da simpátia é o hermetismo ele 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 tem isso como como um dos fundamentos filosóficos tá e é crença também então todas as coisas estão interligadas então você é você não pode agir sem na verdade ter toda uma consequência tá e a outra coisa é a questão da rei marmene que está ligada a essa questão da simpátia tá então os astros todos que estão na verdade é abaixo desse é dessa dessa dimensão hipercósmica é aliás é justamente abaixo dessa dimensão hipercósmica na verdade submetida a um a um processo de rei marmene ou seja e a rei marmene tem puxa a uma questão da simpatia a simpatia que tem uma certa conexão com determinados elementos como por exemplo os astros né você não pode fazer nada de forma instintiva que não tenha relação com os astros ou seja você é uma pessoa iracível você tem uma relação com Marte tá você é uma pessoa que muda de oposição o tempo inteiro você tem uma relação com a lua e coisas desse tipo como por exemplo a ideia da maré e assim por diante então o hermetismo ele valoriza isso agora veja até André Jean Festigier analisando isso do ponto de vista do hermetismo mágico-astrológico ele diz que isso é um princípio filosófico tá inclusive no mágico-astrológico não só no filosófico-religioso tá então assim essa ideia associar também os olhos com com o sol e a lua etc então tudo isso tinha uma certa prática não só do ponto de vista mais abstrato mas com por exemplo a hiatromatemática por exemplo o processo de cura né relacionado qual tipo de planta que vai utilizar em qual período é sobre a influência de qual astro então assim em qual hora ou seja é é tudo está interligado tudo forma uma rede no momento que você na verdade saiu do útero da sua mãe você na verdade já começa a costurar uma teia que tem a ver com a rei marmene isso é uma influência bastante bastante enfática do estoicismo no entanto há um uma tendência também ao hermetismo romper com um fatalismo estoico no sentido de que se você tem nus você pode superar essas adversidades da rei marmene no entanto estando abaixo dos astros você é regido pela rei marmene ou seja é você enquanto enquanto animal ou seja vivente você é regido mas enquanto homem interior você não é regido pelo destino você é capaz de superar o destino ou seja tem uma certa interligação entre isso é entre a rei marmene e a simpática eu não sei se eu me fiz entendido em relação a outra coisa é assim eu sou eu concordo com o Humberto Eco é eu concordo com o Humberto Eco existem coisas que por exemplo num pensamento nosso né porque a gente o nosso pensamento é primeiro delimitar isso é típico do romano e da causa é da causa a uma coisa isso é típico do grego então assim é e é sempre tudo muito linear do ponto de vista hermético uma A pode ser igual a B então é isso é diferente do ponto de vista racionalista nós nunca conseguimos identificar por exemplo como é que a China consegue ser comunista e capitalista ao mesmo tempo isso não entra na nossa cabeça ou seja como é que pode ser uma coisa e pode ser outra como é que pode isso na mentalidade oriental isso é muito aceitável na nossa mentalidade não na nossa perspectiva a gente começa a entrar em parafuso se uma coisa ou você é isso ou você é aquilo no hermetismo você pode ser duas coisas ao mesmo tempo sem na verdade sem na verdade prejudicar mas por que isso ocorre no hermetismo por causa do próprio da própria formação sincrética e eclética do hermetismo o hermetismo consegue conjugar ideias totalmente diversas então assim você consegue colocar o aristotelismo atravessado com o estoicismo e o platonismo dialogando de uma forma muito interessante por exemplo enquanto o Nus é descartado pelo estoicismo o hermetismo retoma a ideia do Nus coloca o Logos num determinado limite e diz assim olha o Logos vai até aqui tá o Nus vai até ali então assim não pode a gente não pode descartar nenhum nem outro ou seja é uma conjugação de doutrina que para o mundo ocidental e para para nós hoje isso seria muito confuso mas na cabeça de um hermético isso é aceitável quando o Humberto Eco diz assim que o hermetismo ele não ele não diz assim eu tenho uma verdade o hermetismo diz nesse livro tem a verdade naquele tem a verdade e nós conjugamos essas verdades ou seja unimos essas verdades confluímos e não é nem relativismo mas é um certo perspectivismo ou seja é dessa forma que você olha eu também olho de outra forma então vamos conjugar aqui então tem uma certa perspectiva quem na verdade retoma essa ideia perspectivista é Nietzsche tá mas assim ele não fala do hermetismo mas quem retoma essa ideia é Nietzsche tá não do ponto de vista relativista mas perspectivista o U não existe o absoluto existe mas como é que você vê ah eu vejo dessa forma ah você vê dessa forma então tá ok vamos tentar conjugar aqui pra gente ver se a gente consegue juntar essas peças então assim é ideias muito diferentes então você junta a verdade a sua verdade com a minha verdade e a gente pode encontrar um 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 consenso aí tá nesse processo então isso não seria não seria uma coisa ilógica tá seria uma coisa lógica mas a lógica do ponto de vista do hermetismo só pra completar isso é Festigier que é um dos grandes pesquisadores sobre o hermetismo ele ele disse assim que o hermetismo é uma tentativa medíocre de filosofar ou de fazer uma filosofia grega mas não dá certo mas na verdade assim Festigier ele ele está esperando que o hermetismo dê uma resposta grega a problemas que o hermetismo não quer dar a resposta grega ele quer dar a resposta do jeito que ele quer tá então isso isso é que faz com que o hermetismo tenha uma certa conexão com o neoplatonismo de Jambrico tá então é nesse aspecto assim então o Logos vai até um determinado momento até um determinado ponto mas existe alguma coisa que leva até outro ponto que seria uma um meta racional metalógico aí ok bom eu vou passar aqui pra tela Davi as perguntas que foram feitas aí eu tome o hermetismo não ficou em silêncio com a institucionalização do cristianismo devido ao seu caráter esotérico silêncio mistério e aí ele complementa aqui né ainda o hermetismo aparece no renascimento porque não parece existir uma retomada dos mistérios pela filosofia entendeu muito bom entendi veja é tem uma certa lógica tome mas a gente não está é porque essa ideia do mistério e do esoterismo também isso é algo que vai ser discutido justamente no período da renascença tá não é uma coisa discutida na antiguidade tá é tanto que o hermetismo ele tem propaganda também ele tem propaganda é tanto que tem no tratado 1 do corpus hermético e no tratado 7 você tem sermão você vai dar sermão pra quem né inclusive porque se anuncia a quem a quem vai ser dado né a todos os homens ou seja ou seja há uma certa essa coisa do do meio esotérico meio fechado etc e que por isso que desaparece eu acho que não é necessariamente essa busca tá eu acho que é justamente um um desaparecimento mesmo no ocidente agora o mais interessante é o percurso que se faz pelo oriente tá e que as pessoas sem acesso a selos menciona isso em seus tratados uma certa relação com a magia é isso na verdade busca uma certa uma certa prioridade então por que agora na renascença se fosse um mistério por que agora na renascença tá sendo exposto né então é essa essa pergunta assim tem uma certa lógica mas tem uma lógica se fosse partir de uma perspectiva de um pensamento renascentista mesmo ou seja é do pensamento de que existe alguma coisa esotérica existe alguma coisa iniciática que na verdade velaria esses mistérios e assim por diante claro quando você lê o tratado 16 da literatura hermética aí você vai entender assim por que não pode ser ensinado a determinar não pode ser ensinado a determinadas pessoas né porque no tratado 13 está dizendo que o ensinamento tem que ficar oculto e assim por diante então pode haver essa necessidade de você dar uma justificativa esotérica ou mistérica mas o hermetismo ele não tem essa preocupação tá inclusive porque na verdade todo o processo de iniciação do hermetismo é um processo praticamente de leitura tá aí você vai dizer mas por que é leitura se no no determinado é determinado momento poderia ter sido produto da oralidade sim também poderia ter sido produto da oralidade mas a literatura hermética é na verdade um reflexo até o Humberto Eco fala sobre isso o Cícero mencionou mas é é reflexo de uma produção literária tudo é literário ali tá tudo é literário inclusive as personagens são fictícias são fictícias porque é pseudonímia tá então a é os nomes dos deuses etc há esse esquecimento há esse esquecimento do ponto de vista latino mas ao mesmo tempo na Idade Média existe uma valorização da alquimia e Hermes Trismegista aparece lá como personagem é personagem principal desse contexto é da alquimia beleza então é o Carlos aí Bezerra coloca boa noite professores quais as maiores influências do hermetismo na mista que alemã renascentista até o século XVII então é primeiro assim existe existe um um reformador tá chamado Sebastian Frank ele foi contemporâneo de ele foi contemporâneo de Lutero e Sebastian Frank tem uma 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 certa aproximação ao hermetismo tá uma tendência tanto que ele fala que na verdade a Bíblia é um papa de papel tá é justamente porque existe uma tendência na mística alemã principalmente numa mística reformada etc a romper com um pouco essas hierarquizações essa essa forma de institucionalização tá é institucionalização religiosa então o Sebastião Frank é um é um é um principal é principal personagem principal nesse processo tá além disso se você observar é Rochelin que foi se eu não me engano tio o primo de Melanchthon ele era ele estudou também na Itália ele era estudante de estudante de grego conhecedor do hebraico etc e ele tinha uma certa relação com esse mundo esse mundo do hermetismo do do esoterismo coisa desse tipo agora bem interessante é Melanchthon Melanchthon ele chegou que é o companheiro de reforma de Lutero ele chegou inclusive até a fazer mapa astral de Lutero coisa desse tipo então naquela época isso era muito comum porque se você observar o hermetismo até o século 17 por aí o hermetismo ele é ele chega a ter uma influência muito grande tá inclusive na produção na produção literária você observa uma produção literária com a influência da filosofia hermética até o século 17 depois isso cai tá o corpus hermético foi vendido e foi divulgado tanto quanto a bíblia naquele período depois há um processo na verdade de decadência em relação a essa busca justamente por uma acessão ao racionalismo coisa desse tipo mas continuava de alguma forma uma coisa mais interessante também é a relação desses movimentos como Rosa Cruz etc dá um certo uma certa ligação com o hermetismo também claro que Rosa Cruz vai surgir num contexto mais cristão possível mas a Rosa Cruz retoma muita coisa do hermetismo do egipcismo isso é bem interessante nesse processo tanto do período da renascença até o século 17 aí tá então eu acho que é isso mas a personagem principal aí é Sebastião Frank Sebastião Frank é um reformador bem radical e busca uma certa espiritualidade mais uma espiritualidade voltada para o aspecto do hermetismo mesmo professor Calvani aí coloca pergunta se a expressão metalógica ou metalogia já era de uso com algum medievo ou você utilizou por associação meu interesse é perseguir as influências neoplatônicas em Tire não então entendi entendi então a expressão é meta racional como racional que está relacionada a logos tá relacionada ao esse processo na verdade do log e cos então aí eu também chamo metalógico só que existe também uma tendência metalógica que é justamente tentar entender aquelas sentenças hoje na lógica tá atual entender determinadas sentenças que parecem não tem lógica não tem uma certa organização de proposições mas quando eu falo de meta racional metalógico eu estou na verdade fazendo essa essa relação com a racionalidade tá então o metalógico aqui eu quero dizer está para está para além da da lógica por exemplo o hermetismo tem uma crítica muito aos log cois ou seja os log cois na verdade são aqueles indivíduos que utilizam da racionalidade mas instintivamente age como qualquer outro animal e quem tem acesso ao NUS na verdade tem acesso a esse meta racional ou metalógico o metalógico foi uma na verdade uma só por correlação minha bom beleza nós estamos aqui já uma hora e trinta de live não sei como é que o youtube não caiu mas não temos perguntas somente agradecer a quem participou ao professor Davi e enfim seguimos aí apareceu algum agora Daniel deixe-me ver aqui comentário Davi professor Davi poderia comentar sobre a relação da prística teologia renascentista com o hermetismo tá então essa ideia da prística teologia nasce principalmente na com fitino no seu argumento na tradução na tradução do corpus hermético né então ele tenta na verdade traçar uma prística filosofia ou uma prística teologia né dizer quem herdou o que e como foi repassado tá então você tem uma certa cadeia você tem pitágoras tem platão e Hermes Trismegisto tá lá Moisés também pode entrar nessa cadeia que é contemporâneo de Hermes Trismegisto isso é uma leitura que fitino faz a partir de lactância ou seja é como se pudesse pudesse criar uma cadeia iniciática que perdura até o processo de recepção no renascimento então é nesse é a partir disso que os esotéricos começam a pensar ou os estudiosos do esoterismo começam a pensar que o Hermetismo tem uma certa corrente iniciática e que vai obviamente entrar até o renascimento e por aí vai então mas quando fala de Prisca aí tá falando de um processo antigo de Ofeu Platão antes Pitágoras e um passando para outro esse ensinamento e Hermes Trismegisto obviamente encabeçaria esse processo iniciático beleza então acho que a gente pode encerrar aqui Davi muitíssimo obrigado muito mais e a gente segue conversando aí essas temáticas tão interessantes e pouco divulgadas ou pelo menos pesquisadas aqui no Brasil brigadão hein obrigado obrigado a todos que estavam aí no chat